Mas é da cola junto que é tudo nosso Muito boa tarde a todos, companheiros Chega mais, chega mais, sejam meus lindos Permitam-se ouvir Saudações Antes que o bom filho a casa retorna, saca? Aí, você pode ser MIT, mas na rima da PT Vou te frutir como se fosse até TNT Então veja só porque se imita Ele é T, mas aqui mano ele só chega e imita Mas você é demente Me expôs de gol, TNT e o MIT expôs sua mente Aí mano, você é fraco na moral TNT, você vai sentar e perde o instrumental É no instrumental que diz a mina É como se fosse marechal, como se fosse um campo de mina Igual é de trigo que é de repente Foda-se isso a fulminar, irmão, porque a nossa caminha com a mente A rima foi boa na moral Só que você é fraco aqui no instrumental Você é ruim, mano E você não se malgou Mas se marechal visse, ele morreria de vergonha Veja só que eu não sou cego Eu posso ser fraco, mas malho tipo alto Porque você malha é um alter ego Se ligou agora eu chego e te quebro No modo sincero, por isso é modus operandi Eu faço rima tipo Karate Mas você é alter ego e na batalha altera o Karate Tá vendo, mano? Porque eu sou MC Só que eu sou fraco e MC te dá aula de fazer free Aí, por obsegue, por favor Tenho um pouco de bom senso E eu te digo é pelo amor Então é tipo como se fosse pelo amor É batida como se fosse Lepaku ou Taekwondo Mano, na moral você é fraco Só que você é ruim Tristele é meu artefato Aí, vida, você é fraco na disciplina Você nasceu com bom senso, mas não aprendeu a fazer rima Veja só, tá de marola Nesse caso sou autodidata Velho e nova escola A temporal eu não te aturo Eu venho do passado, faço a presente e te quebro no futuro Você me quebra no futuro, na moral Só que você é fraco e rima no instrumental Então eu deixo o futuro pra você ser demente Eu sou MT nova escola e to vivendo o presente Aí, veja só, não se mete É fraco, fraco, fraco Só repete, troca a vida a cassete Mano, olha só Não pago de maloca É fraco, bicho, tijolo Eu te curo como fosse broca É tipo fita cassete, a rima é louca Eu queria tomar fita durex pra ver se tu cala a boca Vamos! Eu faço essa rima é muita treta Só que você é ruim É fita pra tuas e ficou preta Eu que termino pra ti É missão impossível igual James Bond Vira durex não Cola tua com o Super Bonder É tipo assim Veja só, tá de marola Se rap é a escola Ele só passa quando traz a escola Aí você falou de cola Mas eu sei que você se esconde Você se esconde Quando você vê meu Super Bond Tá vendo, mano? Porque você é fraco que eu tô gastando E meio anel Olha pro lado que eu tô passando Veja só, te quebro Que é no chassi É tipo aquele bonde da Lapa Teu bonde vai cair Se ligou? Então cê põe a cara Tapa E que é o conselho Nunca vai julgar um livro pela capa Aí mano, você é babaca na moral Porque você é fé Que eu faço rima no instrumental Você é ruim É a minha rima em brasa O meu bonde pode cair Mas antes vai cair sua casa Aí veja só, rima em clama Não é babaca Porque na rima eu tô pique Barack Obama Veja só E esse é o estado Então pra ser aqui Você tá muito mais precipitado Você é Barack Obama Você é demente Hoje eu sou uma revolução Eu assassino o presidente Você não entende a resposta Porque você é fraco Eu faço rima e suas plantilhas É uma boi Aí, cê me assassina Você não atende a demanda Deus me faz um milagre Pica Lázaro Levanta e anda Se ligou? Então tipo de me rende Que seu regresso da cita Como se fosse até fênis Deus te faz um milagre Mas é um só caminho Eu ando só de um sempre por Deus Porque eu sou um só caminho Tá vendo mano? Porque eu é um rima esmo Eu não preciso de ninguém Ser pigarente por mim mesmo É um só caminho Olha como você é falho Mas você vem de bonde Cê tá buscando todo atalho Se ligou? Então é na moral Com muita humildade Eu me apresento em sua vida Eu ganho com meu potencial Cê não ganha com potencial Por cê não é verdadeiro Porque eu tô buscando a time Que você e eu chego primeiro Tá vendo mano? Porque você é vagabundo Só que eu chego primeiro E cê nasceu sempre Pra ser segundo Veja só meu ouvido Se aluga Quer chegar em primeiro É igual aquela parábola Da lebre e da tartaruga Se ligou? Então que eu vou fundo Cê pode tentar Todos os atalhos Mas cê vai ser sempre o segundo Você é lebre Cê tá com febre Eu sou teu carrasco Você é tartaruga E esqueceu seu talento no casco Aí mano Porque só não tem punchline Você é o fraco Que te amassa hoje É só um detalhe Ei, ei, ei Barulho pros avicis Por favor Barulho pros avicis Por favor O moleque tem uma fome Rapaziada Primeiro de tudo Sempre abri as rodas de freestyle Os primeiros grupos São sempre Os que sofrem mais pressão Então por favor A salva de palmas Pra primeira dupla Cabri uma roda Por favor Mas quem decide São vocês Eu não tenho nada a ver com isso Certo? Barulho pra quem gostou do MC Vidal Barulho pra quem gostou do MT Barulho pra quem gostou do MT Vidal Pera aí rapaz Aí Aí não mano Vamos procurar a igreja Cês adoram ver a porrada comer Vocês são foda Caraca Terceiro round dessa porra então E aí E aí Você vai ser fechado Você vai ser fechado Você vai ser fechado E aí Terminal Aí Cê falou até de casco Nesse caso personifico Mas na rima é que vira o seu carrasco Igreja só Tu tá com fogo no sphincter Tartaruga então Me respeita Eu sou mestre splinkter Ah você é frepe Sendo MC Pena que Carrasco é o patrão jogador do Atlético de Madrid Tá vendo mano, você é o mostra Só que quem nasceu faz ser Carrasco, nunca vai ser Diego Costa Veja só, você é 70, eu sou Carrasco, ele é tipo aquele jogador Castoro Tudo viveu 60, pra quem lembra da época do play stage 1 E parceiro seu cristalho, é muito só comum Aí você é fraco, aí você não aguenta Você traduziu agora, me ganhar você só tenta Você é da época de 70 e não é bem Só que se for questão de talento mano, você é 100 Aí sei, só rima não sustenta, explica a vez Se rap é emprego, então te aposento por invalidez Você falou, só tenta, só tenta, só tenta Mas nesse caso pega no mic e só lamenta Aí rap é prazer pra mim, é hobby, eu vi o rabo Só que você é ruim no rap, você é tipo escravo Só que você é ruim, é tipo Harvard Só que você é fraco, eu faço rima e na rap, você é covarde Aí você deu mole, rap não representa alma e aura Eu sou escravo, hoje eu me aplico a lei aura Eu tenho liberdade de arbítrio e liberdade de espírito Não sou rico de bolso, mas eu sou rico de Eulino Aí você é ruim mano, e o rap é um corte Só que eu tô tipo no rap gritando independência ou morte Meu rap é sagacidade, sempre que eu tiver rimando Vai ser como se me ouvisse gritando liberdade Aí você falando isso chega a ser quase um insulto Liberdade é morte, então uma semana de luto Pra ele, porque liberdade você não vai ter E agora eu te explico, adeus pra você é da mais tia Mas você é fraco, tá com preconceito Eu tô com o mic na mão, o senhor morreu no papel foi feito Aí mano, a moral tá de sacanagem Pra você rap não é compromisso e é só viagem Eu até me agacho, mano, você não é bom Se seu papel foi feito, desbota como até crepão Se ligou de ti eu não aguardo mágoa Te desbota todinho Porque minha rima é como se fosse lágrimas de água, sei lá Aí, na moral Queria já fazer um aviso pra geral, hein Tem quarto round não, hein, porra Aviso logo Rapaziada, barulho pra quem curte o MC Vidal Barulho pra quem curte o MC MT Vidal MT Vidal classificado para a próxima fase Aí, freestyle é de verdade, não importa a quantidade A aparência, isso é a minha qualidade Qualidade que cê não tem Eu acho que qualidade boa não tá na sultanave em trem Mas só eu vim falar uma coisa, cê não entende bem Então fica logo de joelho e me resa, amém Aí, eu não tenho qualidade, isso é um prego É que você é cego, perdido na ilusão do próprio ego Esse do invento é parada Tá com a rima bolada humana e é porrada na tua cara Porrada na minha cara, mas vou te falar Falou de nego, falou de cego, então chega já to vá Ó só seu vacilão que agora o guerra vai prechar É pesco a tapa, você nem dar tapa e nem rimar Aí, dá pra cá merda dois tops Cê pratica o negocentrismo, eu pratico o hip hop Essa é a nossa diferença, eu faço um hip hop de verdade E você leva como crente Já é só que eu sou sequência de rimador Na minha estrada, tu num barra, tinha pedra, na fuita o fumô Ó só seu vacilão, é sem caô Sou guerra ao MC hoje, o pau deu pra eu pular num camelô Sua essência é de rimador aqui no para-brisa Sua essência é do nordeste e eu prefiro o repentista Nesse tu entende, faço consciente Na batida sou terrorista e fogo tua mente Você viu guerra lá no para-brisa Eu te mag no 44 agora pra cortar tua brisa E se não entendo, meu mano, só vestia a camisa Você lembra do sangue, pois não responsabiliza Vai cortar minha brisa, é o rima em braza Pode cortar minha brisa, corre em carro no pique Fábio Braza Nesse tu entende a parada? Mano, eu vou fazendo agora rima aqui sempre qualificada E braza que nada, tua mina olha pra mim e pisca Cê diz que é Fábio Braza, mas não passa de faísca Ó só meu mano, porque se essa vacilão Eu risco o fósforo e te dou aula de improvisação Aí mano, cristalinho aqui no tex É tipo o Fábio Braza te mata o resto eu sinto como o Ferencz Vocês nem sinto entende Mas o meu cristalinho tá tranquilo aqui do subconsciente Do subconsciente, cena competente agora abri tua mente Porque eu mostro o rap que é remetente Isso tu não entende e eu te dou aula e tu não aprende Agora vai escutar um pouco as bases e fica te sente Uou, 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 soma de palmas rapaziada por favor pros MCs Mas, quem decide é vocês Barulho, quem curtiu o MKS? Zoros Barulho, quem curtiu o Guerra? Zoros MKS guerra Zoros MKS classificado pra próxima fase Nunez do nome Vocês querem o quê? Zoros Tá todo mundo vivo? Todo mundo bem? Todo mundo alegre? Chega com nós, mano, naquele clima Sinta-se à vontade, mano Ó É a Caio, mano Aí Pode até você ser Caio Mas você vai ser tipo anjo caído Como fosse lá Caio Você pode pagar até de expect É Caio, mas pra ti é tipo Q.O. Vai ser tipo perfect Então mano, vamos fazer um acordo Anjo não, porque eu nunca vi nenhum anjo bordo Calma aí Tu me confundiu nessa história O bagulho é muito louco, hoje eu vou partir pra vitória Ele firma que esse bagulho de gordo na levada Porque claro, ele já traz várias respostas, são decorada E ainda vi Mano, toma vergonha na puça E se aconselha, então você veste a carapuça Eu não visto a carapuça, eu não trago decorada Eu faço tudo aqui na hora, na arte, na improvisada Falei de gordo, porque anjo eu nunca vi Não foi resposta de nada, porque você não tem QI Não tenho QI, vou te levar pra UTI E agora te dá um PT no sistema, me chame do TI Não sou técnico de informática, mas mexica sua estática e estética E veja só porque sua rima que banha é patética Tu não é do TI, mano, TI eu sou Lema-se na rima contigo, só rumo a caô O bagulho é muito louco, eu conserto o computador E te dou uma coça na batalha, mano, que tu não tem informador É computador, você não cumpre seu papel Te recomendo o F5 ou então o Control Alt Del Te dereto do sistema e veja quem diria Não adianta buscar talho no Google Chrome, é porcaria Porcaria nada, meu mano, aqui você só blefa Control Alt Del só abre o gerenciador de tarefa Você é um imbecil, não sabe nenhum comando Tá ligado? Escuta que eu te falo o que eu mando Aí, veja só que coisa cômica Ele não é do Google Chrome, mas de mano ele é uma janela anônima Porque eu vejo a rima em flama, cê pode mandar seu melhor Mas sempre vai cair se você procurar flama Mano, não sou janela anônima em nada Melhor ser janela anônima que janela esplanada Você quer se esplanar, mas hoje tu vai cair O bagulho é muito louco, tu não sabe fazer free Não sei fazer free, esplanou, cê não falou nada Cê tá afoito, conteúdo aqui é infinito Como se fosse o símbolo do 8 E ainda assim, veja se compromete Brincando com o número, parceiro Você é só um 7 Segundo round Aquele knife, deixa cair não, mano Tu volta, tu volta Vem, vem Vem, vem geral, porra Vô, 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 vô Meu mano, eu sou 7, isso já é comum Prefiro ser 7 que tu, que é um 7-1 Vem falando coisa que você nem conhece, meu mano Tá ligado? O rap prevalece aqui, esse estresse É sobre o número, mano, na rima 100 e 9 Posso ser, pode ser 8, como um 6, eu viro um 9 Se ligou? Eu sempre me inovo na arte da rima É simples o 10, então Sua moral não tá em cima Se a moral não tá em cima, qual foi? O bagulho é muito louco Na rima você é boa E você quer falar de 6 ou de 9? Qual é a da vez? 6 a 9 é coisa que tu nunca fez Ah, mano, deixa de ser besta Não é 666, mas na rima você é um besta E 6 a 9, mano, veja na habilidade Isso é conteúdo de rima, mano Não de sexualidade Não, mano Contigo na rima que eu acabo 666, na batalha tu me chama de diabo Só porque eu acabo com o teu astral Não falo do espiritual O bagulho aqui é rap no instrumental Mano, olha só, não sou herege Você pode ser o diabo, bater de frente Que o Pai Celestial me protege Entendeu? E eu nem ligo pra essas fitas É um conselho só A rima chata só me irrita Rima chata só se irrita, meu mano, qual que é? Tá ligado que eu vou seguir na fé Mas tá ligado que eu faço a rima sem caô O bagulho é muito louco Eu faço isso por amor Preja só rima e a munição Tenho valas balas no pente Se você rima por fé Por ti então eu sou descrente Entendeu? Eu sou nem cristão, nem sou católico Mas você é muito ruim Então pra ti eu sou até agnótico Meu mano, eu falo no mic o que der na tela Se tu fosse crente a mim Daqui a pouco tu se ajude Aí começa a vacilação Se tu não tem informação Na moral vital Mano, o passe tu ainda é cuzão Eu represento os MC Também representa a cultura rasta Não sei pra que você fala bosta Que é ser tanto pederasta Então, mano, tem gente menor Então veja só pra si Eu te deixo só aciclador Tu não pode regular o que eu falo Quando eu pego o mic Só porque tamo na Adidas E tu pega a mulher com vírgula da Nike O bagulho é louco mesmo Eu vou falando o que eu quiser Tu vem falando de pederagia Porque não pega a mulher Rapaziada, salva de palma pros MCs, por favor Quem decide são vocês Barulho pra quem gostou do MC Vidal Barulho pra quem gostou do Caio Kakurin Vidal Kakurin Vidal classificado para a final Rima boa, como uma epopeia A plateia quer sangue Então eu passo sangue para a plateia Tá vendo por que eu tenho talento Ali é a casa da corrida Aqui é a casa do conhecimento Aê, é casa de conhecimento Tô aqui, mano Isso aqui é hip hop Tudo isso não passa de um entretenimento Enquanto na caminhada na tua vida Eu dou stop Tá vendo por que eu tenho talento Mano, aqui é 4x4 Você vai sentar comigo Você é um escroto Aí a segunda presa ali é meu mano Você vai perder de novo Só que aí, mano Eu vou te desmontar o ensino do Brasil Tá uma merda e a criança não sabe contar Entende? Antes de dar uma aula Tranquilidade, a sua mente é trouxa como uma jaula Então, essa é a situação Só que aí, eu falei de jaula Chegou como se fosse um leão Entende? Só que aqui eu te quero Bruna Rima Eu sou tipo um leão A criança daquela Leodina Aê, mano Eu sou o histórico é certo Você é leão Eu sou o cima Toda a selva de concreto Enquanto eu não sou o histórico é que não é certo Eu sou o progresso Enquanto você é o regreto Tá vendo, mano Como essa é a situação Você pode ser concreto Eu que faço a construção Eu sou o peão de obra Tá vendo? E essa é a manobra Você pode ser concreto, otário Eu sou o peão de obra Aê, você é a construção Você se fudeu Aê, mano Você não prevaleceu Só que na prática Você não compareceu Você é a construção Você se fudeu Porque é o tigre sou eu Tá vendo como essa é a situação Eu não comparei aqui na batalha E suas rimas também não Entende? Então é melhor você ficar quieto Você fica puto E eu te ganho Põe com mais complexo Aê, mano Agora tu é cabaço Sabe por que, parceiro? Que eu sento o aço Você toda hora encostando em mim Tu é o cabaço Encosta em mim de novo Arrombado Tu dorme sem braço Mano Mano Rapaziada Rapaziada Segundo round Os amigos tão que tão Amigo É quatro por quatro Quatro por quatro Por favor Você quer começar o segundo round? Mano Você sabe que você é uma fraude Enquanto mano Você é útero Eu não esqueci o talento em casa Enquanto você esquece a sua atitude Tá vendo mano? Tu precisa de urgência Tu quer falar de fraude? Fraude é a porra lá da previdência Social Pra mim você é um boçal E ainda chego te informar MKS Você rima mal Aê, mal? É a previdência É a essência É que eu sou de favela Arara E representa a providência Vê se tu entende a delinquência Eu faço meu freestyle E tá tranquilo E você tem deficiência Tá vendo mano? Vou fazer a conclusão Você é da favela A favela vive MKS não Entende mano? Então melhor ficar calado Que eu acabei contigo dando uma aula De improvisada Aê, mano! Você é um sequela A favela vive não Porque é eu que vivo na favela Vê se tu entende a parada Eu faço meu freestyle E tá tranquilo A rajada de improvisada Tá vendo mano? Que eu falo tipo assim Eu rimo do coração otário Só que a favela que vive em mim Tá vendo? É muito mais além Só que eu te falo mano Que eu vou rimando aqui o que convém Aê, maluco Cadique são A favela não vive em você Senão as suas palavras são em vão Aê, isso aqui é liberdade de expressão Você vai tentar comigo usar no bachucalão É bachucalão Só que essa é a fé Camisada é lagodinho Vai parar na boca do jacaré Tá vendo? É esse que vai ser o seu destino Só que esse daqui é o Brasil E esse é o meu hino Aê, boa do jacaré Cê vê lá tô Cê se fudeu que aqui mano Eu te refogo aqui na lagoa Aê, sinceramente mano Você é a boa Eu te mato no segundo round Piquebobô Aê, Piquebobô Aqui é sem receio Falou de lagoa Coincidente Um patinho feio Por isso que você tá presente Te mato só mandando aqui Os rap inteligentes Aê, é lagoa Eu chego aqui no down Na longa tu é peixinho pequeno Já eu sou negalodão Aê, sinceramente esse é o som Eu faço meu freestyle E tá tranquilo Agora que é de um pão Tá vendo como é que aqui você é fraco Na lagoa em que você pesca O otário é o seu barco Afundo Só que meu rap aqui é oriundo Te falo que isso aqui é o dilema de um vagabundo Aê mano Agora cê é no amarelo Sabe por que parceiro Eu te mando pro necrotério E na batida você é amarelo Você é foda Meu bato se fudeu Porque eu sou César Cielo Você vai me mandar pro necrotério? Eu sou ligeiro Otário Fica tranquilo Eu faço rima até lá com coveiro Tranquilidade Eu vou te dizer Eu mando Edu coveiro E mando um salve pro meu parça MT Rapaziada quem decide são vocês Barulho para Doug Barulho para MKS Doug MKS MKS classificado para final Rapaziada No instrumental No instrumental Que nesse momento aqui vai começar a final MKS e Vidal Improvisando aqui Vocês vão decidir quem é o vencedor dos MC Quem vai ser o campeão nesse instante Quem vai ganhar batalha e levar pra casa um novo pisante Tá ligado então meu camarada Os MC parceiro fazendo a disputa e vão rolar na quadra Só que aqui a enterrada é de improvisação O toco é na resposta do MC pro outro irmão Enquanto a gente encontra na moral Tudo no seu nome desse instrumental Quem vai começar MKS é o Vidal Improvisando aqui amigo em solo nacional Aqui na Lagoa Aqui no Rio de Janeiro Levanta a mão aí se na casa só tem parceiro Que a tarefa do sangue bom oh, 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 oi então simbó, simbó, simbó boa noite a todos, mano boa noite a todos, bem feito é o topal tchau, tchau, tchau aí então parceira sem estresse sem MKS mas eu prefiro muito mais as MK do DJ thickw você aqui só quer igop pra sentar o sorry hip hop mano, você anula o faz DJ porque a batalha de MC Cê não tem futuro, mano, e é melhor cê ficar mudo Porque escutar teu fã é melhor ter nascido em fundo Cego, surdo e mundo, olha que eu te encaro Tipo aquele três macacos, misário que casaram e azaram Pra quem sabe da cultura japonês E agora se a batalha é o Itu, você vai ser o eterno franquês Isso aqui tem bastante, batalha é MC Só que nessa temporada é o que foi MVP Ah, mano, cê não tem que interagir Eu faço freestyle série enquanto a casa vai cair E mano, eu faço milagre, ando até sobre o Rio Jordão Nem sei quem é esse cara, eu tô pique mais que Jordão Entendeu? Veja só, e aqui não passo pouco Eu faço sexta de três pontos e ainda te marco o ponto É, mano, agora aí, só o desconto Eu faço no crossover e tá no tua cabeça aí, já marco o ponto Entendeu? Não vale, já é um ponto Só que o meu freestyle tá tranquilo, o hip hop que tá pronto Veja só, e essa era a pegada Falou de sexta, cê é um besta e vai só pra enterrada E não marca ponto, tiozão E rima que é coesa, é tipo o som de zoom Melhor ataque é minha defesa MC Pima é um cara na levada, seu burro Se você não sabe mal, ele é o melhor da temporada Vou fazendo mal na improvisada E quando eu olhando pra tua cara, ela se parece uma capivara Capivara não, veja, faço rima mão do ar Viajo na linha do tempo feito, tá mão do ar Se ligou? Assim que eu sou Não sou doutor, não apanho Mas simplesmente me sinto um doutor estranho Vai viante, eu pro lado E eu vou te explicar, eu vou chutar tua bunda Para no espaço e vai gozar com o teu oceano Mano, eu não tô panguando Eu faço freestyle bolado e eu acabo com os teus planos Eu vou pro espaço, cê acha os picas da galáxia? Te mando pra Plutão Uma ideologia aqui é Pique, Aristóteles e Platão Entendeu? É isso que eu vou, rap que é oriundo Parceiro, posso conquistar aqui até em outro mundo A vontade, mano, a vontade Vem, já tá lá naquele naipe, mano Naquele naipe, mano Naquele naipe, mano Eu começo, eu começo Aê, Jack, cê é só lá em filosofia Meu mano, então vai pro código de visa Enquanto é o filme, a minha realidade É filosofia como fosse Carlos Drummond de Andrade Aê, pensamento aqui não cabe O verso é só sei que nada sei Nesse caso só sei que ele nada sabe Se ligou? Falou de filosofia Então nesse conceito aqui eu chego, hip hop sem parte de farinha Aê, nada sei Aqui é sim, caô Cê se fuder, eu li o dicionário, então ele me ensinou Aê, mano, eu vou que vou O cara é ter filantofia enquanto tua essência de cocô Aê, você até me estimou, eu sona logo lágrimas No seu dicionário que cê leu, tava faltando páginas Entendeu? Porque voltou o vocabulário tão orgulhoso É de outro planeta, esse maluco aqui veio É teimoso Não faltou páginas não, cemitério Eu corto meu freestyle Aqui não é dicionário Aurelio Enquanto vagabundo cê vai aí pro necrotério Sua cara vai fundar direto no cemitério Veja só Que é na moral Não vou pro cemitério Não curto o ritual Só se for fazer um tribal Pode ser tatuagem Pode ser até o que for Nesse caso te explica Deus é pique e aringador Aê, mano E eu rimo na minha fé Eu vou morrer Eu vou pro ré ser ressuscitado igual o Chico Xavier Vê se tu entende o seu mané Eu faço meu freestyle enquanto o Indola Fé Veja só Eu vou igual um pássaro Quem lembra da primeira batalha Para ele ressuscitar como fosse Lázaro Fora isso, quem ressuscitou foi Deus E Fênix Então veja só O que diria Aê, mano Eu faço aqui nos planos Você é o Lázaro Só que o único que eu conheço é o Lázaro Ramos Enquanto o vagabundo No cotidiano Eu faço meu freestyle enquanto você tá panguando Aê, panguando não Você quer que panguava É tipo o Lázaro Ramos Que rima ele é o homem que copiava Se ligou Você lhe pega de geral E talvez se você não me apresenta Então sou o Vital Aê, mano E agora esse é o encerro Só pique Lázaro Ramos É o rima na tua cara e não vai ter enterro Eu faço freestyle, mano Esse é o aconchego E tu não manda que eu faço qualifica emprego Rapazinho Rapaziada, rapaziada Quem decide aqui são vocês Barulho, quem gostou do MKS Barulho, quem gostou do Vidal Rapaziada, vocês não tão entendendo Essa é a final Quem ganhar leva um tênis irado pra casa Porra Barulho, quem gostou do MKS Barulho, quem gostou do Vidal Olha só, olha só, olha só Vem cá, vem cá os dois MCs Chega aqui pra trás pra vocês terem uma visão Legal, legal pra gente não ter briga Tô legal de ameaça no meu inbox Rapaziada, o que rapaz, tem um moleque desse tamanho assim que fazia Se eu não for sorteado na batalha eu te mato Desse tamanho parceiro Não, nem, daqui a pouco até meu frio tá dando a minha cara Rapaziada, lança o seguinte Levanta a mão só quem gostou do Vidal Baixa aí Todo mundo suado porra, jogaram pra caralho Levanta a mão só quem gostou do MKS Senhoras e senhores Vem pro amigo aí que ganhou uma batalha, caralho Vai barulho aí, porra Aí, na moral, mó tenizão bolado Ó tenizão bolado, não vou te dar não, meu irmão Tá maluco? Aí, na moral, só lá do boost Esse bagulho aqui é muito leve, fala Então, irmão, bom proveito aí Do teu prêmio, tu mereceu, tá ligado Esculachou, tamo junto Adidas Basquete Balls e suas mãos, fala Ê, ê, peraí, peraí Freestyle do campeão, meu parceiro Pessoal, primeiramente, muito obrigado a todos Tava cinco meses sem batalhar, mano Então, quando a gente volta, a gente volta pra beat do caramba Às vezes a gente trava, mas o bagulho flui, tá ligado Sem Margelona, ó Vem geral, vem geral naquele night, tipo assim Ó E veja só, porque a vida ensina É tipo o Sante, se eu me levar pra emoção Eu me prejudico na próxima esquina É tipo cada vez que pega no mic é pra ser cortês Como se fosse tanto a sua primeira e última vez E é isso que eu tento passar Emoção, dedicação, talvez um pouco de vocação E sempre que eu pego em vocação Entendeu? Ele falou de quatro elementos É melhor continuar Lembrei da fase, é como se fosse Avatar Mas tua terra, fogo, ar ou ar Sei lá, às vezes falta o ar Mas isso não vai me pedir de improvisar É tipo uma metralhadora que destrava E onde que eu tava? E onde que eu tô? E veja só, minha mãe quer que eu seja doutor Mas eu faço doutorado com cada rima Mestrado, e veja só, eu não fui alistado Saí de lá do exército, mas meu exército é cada menor Que toca a cara da teta, mas não vai ser a tecla Dó Muito mais lá, só o fami Veja só, não quero flamar Então é como se fosse até um momento de drama Mas é nego drama, pode ser até um classicô Distinto jurar que se cor E os malucos chegam a pipocô Eu lembro da primeira vez, só pra acabar com Nalinha Que eu comecei lá em Marechauher, me batalha da caixinha E depois que batalhava, comprava batata Olha só, é tipo Ratatá E veja só, tipo Ratatá Aquele desenho vigente, é tipo Pikachu Mas veja só, essa emoção que eu faço pra mim, pra tu É tipo Indú, mas na capital de São Paulo Eu acredito em cada mano, não sou santo Muito menos o Paulo É, Paulo Bliscomba, pode ser Talvez depois a gente vá lá pro bota Tomar um molho, é TBC Mas não vou fazer apologia E veja só que eu me consagro Só queria terminar bem e falar a todos Muito obrigado Para todos os opções presentes, por favor Ei, lembrando aí, Bloco 7 tá na casa Satisfação total Lúcio Pedra tá na casa DJ Fabio Brot tá na casa Geraldo tá na casa Betinho, PSF Sandy que chegou agora, tá na casa Baneira, hein, legal, hein Ai, Betinho Vou dar um despertador de prêmio pra vocês agora Obrigado